Você já ouviu falar de Botox pra elevar a sobrancelha? Sabe se funciona? Este procedimento tem se tornado cada vez mais popular e é uma maneira de melhorar a aparência do rosto dando mais expressão e definição às sobrancelhas. Mas ainda existem muitas dúvidas sobre esse procedimento, por isso vamos responder algumas delas hoje. Quer saber mais sobre o uso da toxina botulínica pra tratamento de rugas de expressão e trazer aquele efeito fox eyes das celebridades? Então fica comigo, pois neste vídeo eu vou falar tudo sobre o assunto e também sobre indicações da toxina botulínica. Pra quem não me conhece, meu nome é Alexandre Lima, sou médico, tenho 44 anos e trabalho com dermatologia estética há 19 anos aqui em Belo Horizonte, nossa querida capital mineira, que hoje está um calor terrível. Essa experiência me levou a criar esse canal que é o melhor canal de dermatologia estética do Youtube, na opinião da minha mãe, sabe? Produzir vídeos de qualidade requer tempo e trabalho da nossa equipe. Nós desejamos expandir nosso conteúdo e você pode me ajudar. Primeiro é já curtir agora e seguir o nosso canal. Ative o sininho pra todas as notificações, você já sabe que é bom, então pode curtir agora. Se não gostar, pode tirar o joinha no final só pra eu largar de ser besta. Se já me segue a assistir alguns vídeos, torne-se um membro contribuindo pro canal ou clique no botão valeu. É uma ajuda e um grande incentivo. Eu tenho muita curiosidade de conhecer melhor vocês. Comente aqui de onde você é e me diga se, em algum momento, meu conteúdo já te ajudou. Se inscreveu? Curtiu? Então vamos lá! O que é e para que serve a toxina botulínica? A toxina botulínica é originária da bactéria Clostridium botulinum, hoje utilizada como medicamento. Ela é conhecida por suas propriedades paralisantes e por esse motivo é utilizada em tratamentos para reduzir linhas de expressão e rugas e também para tratar condições médicas como espasmos musculares e enxaqueca. Uma das indicações mais populares da toxina botulínica é o tratamento de rugas de expressão, especialmente as linhas de expressão entre as sobrancelhas e ao redor dos olhos, conhecidas como pés de galinha. Mas a toxina botulínica também pode ser utilizada para elevar a sobrancelha e criar o efeito de Fox Eyes, muito popular entre as celebridades. Será que essa técnica funciona mesmo? Na verdade, o resultado da toxina botulínica depende de vários fatores, como a anatomia da face do paciente, a técnica utilizada pelo profissional, o tipo e a dose de toxina aplicada, entre outros. Por isso, é muito importante que o procedimento seja realizado por um profissional capacitado e que tenha experiência no uso da toxina botulínica. Isso garantirá a segurança do procedimento e evitará possíveis complicações. Além disso, é importante que o paciente siga as recomendações do profissional antes e após a aplicação para garantir os melhores resultados. Falando especificamente sobre a toxina botulínica para elevar a sobrancelha, é importante lembrar que esse procedimento deve ser feito com muito cuidado para evitar exagero. A sobrancelha deve ser elevada de forma sutil, pois uma elevação excessiva pode levar a um resultado artificial. O ideal é que a sobrancelha seja elevada apenas o suficiente para melhorar o contorno ali e dar um efeito de rejuvenescimento. Além de elevar a sobrancelha, a toxina botulínica também é utilizada para tratar rugas de expressão, como os pés de galinha e a testa enrugada. Esses procedimentos são muito populares porque proporcionam resultados rápidos e duradouros e são realizados com pouca ou nenhuma dor. Além disso, eles são muito seguros quando realizados por profissionais experientes. Outro uso muito popular da toxina botulínica é o chamado Fox Eyes, que consiste na aplicação de toxina botulínica na área dos olhos para dar um efeito de olhos de raposa. Esse procedimento é muito procurado por pessoas que desejam um olhar mais afilado e expressivo. É possível arquear as sobrancelhas com Botox? A posição das sobrancelhas pode influenciar muito na harmonia facial, por isso a procura por procedimentos que possam melhorar essa região tem sido cada vez maior, tanto mulheres quanto homens. Para alcançar a sobrancelha arqueada perfeita é possível usar a toxina botulínica ou, como é mais conhecida, o Botox. Como é a aplicação de toxina botulínica para arquear as sobrancelhas? A toxina botulínica causa uma paralisia temporária nos músculos que recebem a aplicação da substância, por isso ela é muito conhecida por amenizar e tratar rugas e linhas de expressão. Entre as regiões mais aplicadas, está ao redor dos olhos, próximos das sobrancelhas, aqui, tá bom? A toxina diminui a ação dos músculos que puxa a sobrancelha para baixo, o que gera um aspecto mais curvado. O uso da toxina botulínica para arquear as sobrancelhas permite também corrigir as simetrias existentes entre os lados do rosto. Assim um paciente infeliz com diferenças entre as áreas dos olhos pode fazer um procedimento para corrigir a simetria. Um aspecto importante na aplicação da toxina botulínica são os pontos nos quais serão realizados e a injeção e a quantidade de produto aplicado. No caso do tratamento para arquear as sobrancelhas, é comum que o profissional faça as aplicações na parte superior e nas extremidades, em profundidades específicas. O objetivo é alcançar um resultado mais natural de forma que a expressão facial não desapareça por completo, mas é preciso aplicar nas outras áreas também. Eu ainda vou responder algumas perguntas mais comuns quando o tema é Botox na região dos olhos, mas até aqui já deu pra entender bastante, não é? Então deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações. Assim você não perde nenhum dos nossos vídeos. Ah, e compartilha esse conteúdo, eu tenho certeza que pode ajudar muita gente que pretende ou faz Botox, mas vamos voltar pro conteúdo agora. Quais os cuidados pra aplicação do Botox na área dos olhos? De fato, a região dos olhos está entre as áreas que mais se destacam no rosto, o que faz com que qualquer tratamento estético contemple esta área. Por isso, a escolha de um profissional qualificado pra realizar o manuseio da toxina é muito importante. O profissional vai avaliar as características do rosto do paciente e conversar sobre o resultado desejado com o procedimento. Com essas informações em mãos, ele fará um estudo pra definir o quanto aplicada a substância e quais os pontos de aplicação. Na hora do procedimento não é necessário ter medo, são só umas picadinhas, é muito bem tolerado. A aplicação é rápida e o paciente liberado logo em seguida. Tem apenas algumas contraindicações como evitar a atividade física nas primeiras 24 horas após o procedimento. Passa rapidinho, tem gente que até me pede mais. Quanto tempo os resultados demoram para aparecer? É muito importante lembrar que os resultados de qualquer procedimento estético dependem muito do organismo de cada pessoa, por isso esse período é relativo. Pode variar. Podemos dizer que os resultados aparecem entre 2 a 3 dias, sendo que o efeito máximo pode ser atingido em até 2 semanas, de acordo com o paciente. É importante esperar essas 2 semanas. Os efeitos do tratamento com Botox para arquear as sobrancelhas tem duração de aproximadamente 3 a 6 meses, mas conforme você realiza a aplicação algumas vezes pode ter um efeito cumulativo. Quanto tempo dura o efeito da toxina botulínica nesta região? Tem duração de aproximadamente 3 a 6 meses, mas isso não quer dizer que vai durar só 3 meses, tá? O efeito. Vamos entender o porquê. Uma coisa é o tempo que a toxina fica ativa e que o nervo demora para eliminar, retomar a ação celular, o tempo que a musculatura vai demorar para voltar a sua atividade e pré-tratamento. Para resumir, o arqueamento ficará funcional por 4 a 6 meses, conforme o paciente, e pode se manter se o paciente realizar o tratamento com toxina periodicamente, o ideal é a cada 6 meses. E o interessante é que conseguimos oferecer, junto com a toxina, tratamentos complementares que manterão a efetividade ainda por mais tempo, por exemplo, utilizando fios de sustentação ou de suspensão com PDO ou fios siluéticos. Tem um vídeo explicando mais sobre os fios de sustentação que eu vou deixar aqui. Sempre utilizamos a toxina como uma terapêutica inicial na ação e elevação do subsílio e da sobrancelha. Se ficou alguma dúvida, escreva também nos comentários que vamos buscar responder aqui ou em futuros vídeos. Eu estou criando um curso especial, onde eu vou falar tudo sobre pele, cabelo e unhas, como cuidar, como prevenir manchas, estimular cabelo e unha, como ter uma pele mais de uma fluvial, além de procedimentos estéticos. Aqui na descrição e no comentário fixado você encontra um link para participar. Acesse aqui, tá? Eu quero chegar em 750 mil inscritos até julho. Se inscreva e dê um like, assim você ensina ao algoritmo do YouTube que quer continuar vendo os meus vídeos e que ele deve ser mostrado para outra pessoa que também goste e quer cuidar da pele. E para você que chegou até aqui, eu vou deixar a indicação desses dois vídeos para aprofundar e complementar o seu conhecimento sobre cuidados com a pele e beleza. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Um grande abraço a todos. Até o próximo vídeo! Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti